Mamãe perguntou, filha, é o que você quer ser Mamãe perguntou, filha, é o que você quer ser Eu quero a profissão que tem uniforme e connections Eu quero a profissão que tenho uniforme e... O meu namorado disse ser coisa de homem O meu namorado disse ser coisa de homem Eu disse sai daqui, eu pego teu recuissone Eu disse sai daqui, eu pego teu recuissone Lugar de mulher é onde ela quiser Não precisa saber fazer bolinha e café Sexo frágil nunca existiu Aqui equipamento, bandoleira e fuzil Aqui equipamento, bandoleira e fuzil Quando foi a última vez que você quis algo de verdade? Aí que tá a chave da parada Ah, eu quero, não quero um Porsche Não quer porra nenhuma Se você quer, você quer Então eu traço o plano O que vai ser? É a dedicação máxima E não tem um cara do face da terra Que não conseguiu o que ele quis de verdade Isso segue invicto Invicto Dedicação real Real Corta tudo que te atrasa e você foca Real Tchau 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 Tchau